O CT pode aparecer na tela do Gimura. Vai aparecer na tela do Gimura aqui, mas ele não usa mira. Meu Deus, mas o bagaço também não sabe usar a porra do mouse. Sobrando apenas o Gimura com colete aqui no clutch. Leva um, pode ser que ele leve dois, mas a rapaziada não tá gostando de usar mira. Não tá mesmo gostando. Meu Jesus amado! Leva um, o Elcher é louco aqui no clutch. Vai vir com faca na mão. Gimura pode ganhar esse clutch aqui só com faca. Vai pegar Ghost! E carregou! Nossa! Caralho! Pegou o bagulho sem bala aí, bala! Meio fudei! O cara foi trapacear na...